Gente, eu tô... Olha onde eu tô, véi. Na garagem. Eu tô faz meia hora aqui pra ver se eles passam. Eu tô escutando a voz deles. Meu pai amado. Oi, gente. Aqui é a Rafa e esse é mais um vídeo do canal. Galera, desculpa o barulho, mas vocês não sabem o que eu vou fazer hoje. Eu tava indo gravar no Júnior e, gente, vocês viram que esses dois, Cauê e Isabela, estão que tão, né? Não se assumem, mas também não fala nada que tá. Já flagrei eles no quarto do meu irmão. Só que agora o negócio tá ficando mais sério porque eu descobri que os dois estão aqui na casa dela, sozinhos. E, pra ser mais incrível, é o prédio do Pedro, do Resente. Daí eu pedi pra eles me liberarem na portaria, pra eu entrar e filmar o que eles estão fazendo. Eu não sei se eles estão lá em cima. Eu encontrei a avó dela, já falei com a avó dela. Não sei se eles estão... Ela acabou de ir embora, de sair e deixar eles sozinhos. Não sei se eles estão lá em cima, se eles estão aqui embaixo. Vou perguntar ali pro porteiro, mas eu vou filmar eles e vou flagrar tudo que esses dois estão fazendo sozinhos. Confesso que tô com medo. Gente, eu juro pra vocês, na hora que eu vi, meu irmão postou nos melhores amigos o negócio com ela. Daí eu perguntei pra minha mãe, cadê o Kawan? Daí ela falou assim, não sei. Nem minha mãe sabe que ele tá aqui, ou seja, ele veio escondido. Ele veio escondido aqui. Então eu achei meio estranho. Não sei o que ele veio fazer, então eu fiquei com medo, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, ele veio escondido aqui, porque eu vi nos melhores amigos dele. Eu vim correndo aqui, pedi pra me liberar e conseguir entrar. Então, gente, eu fiz a maior função. Era pra eu estar indo gravar com o Júnior, inclusive. Ele acabou de me mandar mensagem. Gente, eu silenciei o Júnior, tá? Porque ele manda muita mensagem. Até quando ele manda, eu comecei a mandar minha mensagem. Deixa eu ver se eu não tenho o número de ninguém aqui que vai. Ah, depois eu mostro. Um áudio, ele mandou um áudio. Mas estou aqui e vou escondar os dois. Vou procurar eles aqui embaixo primeiro. Eu não sei se eles estão aqui embaixo ou lá em cima. Então, gente, por favor, me ajudem. Deixa muito like nesse vídeo, porque dá maior trabalho. Vou vir até aqui, conseguir me liberar. Enfim, que loucura. Mas, ó, muito like no vídeo. Lembrando que sai vídeo no canal toda terça, quinta, sábado e domingo às 11 horas. Bora comentar muito aí. Deixa ideia de vídeo nos comentários. Tudo o que vocês quiserem, que eu vou trazer aqui pra vocês pro canal, beleza? Botar minha máscara, né? Pra andar aqui embaixo. Eu não sei se eles estão aqui embaixo ou se eles estão lá em cima. Então, vamos juntos. O cara disse que viu eles indo sozinhos pra lá. Pra lá. Então, vamos. Vamos procurar. Ai, meu Deus, que medo. Se eles estiverem lá em cima... Gente, eu vou ficar, tipo, meio que o dia inteiro aqui espionando eles. Porque eu quero ver tudo. E a avó dela me deu até a chave do apartamento pra eu entrar. É, galera. Eles estão me ajudando nisso. Então, vamos. Vamos ver se a gente acha. Gente do céu, eu tô cansada de procurar ele já. É um jeito que eu nem achei. Eu acabei de voltar lá. Perguntei pro porteiro se ele viu na câmera. Daí ele falou que tem um casalzinho. Falou desse jeito. Um casalzinho. Numa sala ali dele. Ali, ó. Câmera. Que ele consegue ver. Ele falou pra eu descer aqui e ir lá ver. Mas eles não podem me ver, né? Vocês vão ver. Ai, tô vendo aí. Espera. Não, 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 não. Eu não sei. Eu sei, mas não tem como brigar. Foi por pouco que eles não me viram, mas eu achei ele. Mas, gente, agora eu vou ficar escondida aqui. Sabe, Deus, que horas. Nossa, assim eu não descobri que eu vim até aqui a casa dela, da vó da Isabela. E filmei eles. Ele vai ficar muito bravo porque ele vem escondido. Ele veio escondido, galera. Tô chocada que ele veio aqui escondido. Falou pra minha mãe, falou assim pra minha mãe. Não, vou sair. Falou só isso. Falou, não. Agora basta esperar eu sair daqui pra eles nem desconfiarem que eu tô aqui, pelo amor de Deus. Mas eles tão só do grude, né? Vocês viram? Gente, eu tô... Olha onde eu tô, velho. Na garagem. Eu tô faz meia hora aqui pra ver se eles passam. Eu tô escutando a voz deles. Meu pai amado. São eles, acho que são eles, são eles, são eles. Ó, não sei se dá pra ver. É os dois. Deixa eu esconder aqui. Deixa eu ver. Onde eles tão indo? Vou atrás, vou atrás, vou atrás, vou atrás. Tô vendo as crianças. Agora já, lá vai eu ficar mais 50 anos aqui. Acho que eles vão subir. Vou ficar de olho. E vou... Vou perguntar pro porteiro ficar olhando a câmera. Vou esperar aqui agora. Passando calor. O que eu não faço pra vocês, né? É, galera. Democracia. Gente, eu vim atrás e eles realmente estão subindo para o apartamento. Olha aqui. Olha lá, eles tão entrando no levador. Não sei se dá pra ver. Eu vou atrás. Espera eles subirem. Gente, é que tem que digitar a senha. Daí ela me passou a senha. E estou aqui. Meu Deus do céu, galera. Espero que eles não estejam na sala. Eu não sei como é que é a casa. Espero que eles não estejam na sala. Porque se estiver na sala, daí ferrou minha vida, né? Não sei. Esses dois tão estranhos. Acabou de sumir do jeito que eles somem. Não, não, não. Fechou a merda da porta. Fechou a merda da porta. Esqueci a senha. E estou presa no elevador. Tem que ligar para o rodelho, ferrou. Nossa, o que foi isso? A voz dela está aqui. Está morto. Não tem a casa. Mas... O que foi isso? Também foi na aluncia. O barão deu uma lavada. O barão foi por reflexão. Aí ela me sentiu na luz. Aí ela me sentiu na luz. Aí ela me sentiu. Não, aquela cadeira cheia de bagulho em cima. Pior que o meu quarto. É a pior que o meu quarto. O meu quarto é mais um quarto. Eu encontrei ele. Agora eu tenho que ficar esperando aqui. Me esconder ali. Espero que ele não me veja. Vou ter que descer de novo. Porque isso eles vão viver. Daí ferrou. Vou ter que ir para lá, para a cozinha. Acho que eu vou ter ela estar ali. Gente, estou escondida aqui no fundinho, na sacada. Faz tempo. Eles saíram dali. Vocês não tem ideia. Se o meu irmão... Meu irmão... Eu vou ter que ir. Ele vai me ver uma hora. Não é possível. Eles entraram no quarto, velho. No quarto. Estou chocada. Achei que o meu irmão não era desse. Mas eu vou tentar filmar. Acho que a avó dela saiu já de novo. Eu estou aqui. Eu faço horas, 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 horas. A perna dele ali. Calor. Calor! Ai, o que é isso, meu Deus? Calor. Opa! Ei! Ei! E aí, a gente tem que conferir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL